CISA, Centro de Diagnóstico por Imagem, Tendinopatias. Tendinopatia é um termo genérico para qualquer alteração nos tendões, que são estruturas que conectam o osso ao músculo. São caracterizados por dor ou limitação no movimento e podem ter relações com atividades físicas ou uso excessivo. Qualquer tendão pode ser acometido. O mais comum são os tendões do ombro. O diagnóstico pode ser feito pelo ultrassom e principalmente pela ressonância magnética, que permite um maior detalhamento das lesões e a possibilidade de avaliação de outras estruturas. O diagnóstico precoce das tendinopatias é extremamente importante, pois permite uma maior possibilidade de cura com o uso de medicamentos e com a fisioterapia, impedindo um agravamento do quadro e a necessidade de cirurgias. CISA, Centro de Diagnóstico por Imagem. 3520-6000, em Sinop.